Então aqui ó, o primeiro álbum da dupla, que é o álbum aniversário do Tatu, esse álbum aqui quando eles lançaram esse LP, era no estilo ali seguindo os pais, o tio e o avô, então, ou o tio e o avô não, o tio e o pai, o chitãozinho e o chororó, então aqui eles lançaram esse álbum no estilo sertanejo, bem sertanejo aqui, essa foto deles eu acho bem simplesinha, era na época que eles estavam ali na fazenda, vocês podem ver que é como se eles estivessem numa cancela aqui, numa cerca, quem morou na roça sabe o que é cancela e usava esse primeiro símbolo aqui ó, que tinha esses dois passarinhos aqui, fazendo referência aos passarinhos cantores na época que começaram no sertanejo. No verso aqui ó, uma foto deles, também com a cachorrinha Marilyn, que era a cachorrinha favorita deles ali, quando morreu até música, ganhou, que daqui a pouco a gente vai chegar nesse álbum, e aqui ó, o nome do álbum aniversário do Tatu bem colorido. Esse álbum, veio esse meu que tem encarte, vou mostrar pra vocês o encarte aqui ó, essa foto bem legal, uma montagem essa foto, tá na cara que essa foto é uma montagem, porque tá engraçado aqui, o Júnior e a Sandy segurando esse, fazendo carinho aqui no queixo do cavalo, e desse lado aqui os lados das, as letras das músicas, tem umas fotinhas também bem legal, que é que vocês podem ver deles gravando, nos estúdios de gravação, quando eles eram bem pequenininhos mesmo. Então assim, esse álbum ele teve bastante repercussão na época, fez sucesso, principalmente a música título, que era a música, o aniversário do Tatu, que é essa que tá tocando aqui ó. E também teve a outra música que fez bastante sucesso, que foi a música Casamento Natural, que tinha a participação do pai, Chororó, e também do tio, né, do Chitãozinho e do Chororó. Alexa, toca a música Casamento Natural de Sandy e Júnior. Casamento Natural de Sandy e Júnior no Spotify. Fora as músicas que tem duplo sentido nesse álbum. Por incrível que pareça, esse álbum da dupla Sandy e Júnior tem músicas de duplo sentido, que é a música A Fazenda, do Chico Bento, que quem não lembra, né, quem já ouviu essa música sabe que ela tem um refrão, né, que fica falando tira e bota outra vez, tira e bota outra vez. E a clássica Maria Chiquinha, né, que hoje é considerada politicamente incorreta, sendo que esse álbum foi lançado no ano de 1991, porque deu 300 mil cópias. Então, com o álbum de estreia, Sandy e Júnior começou muito bem. E o Júnior aqui era um clone do pai. Era uma miniatura do pai, com o mullet aqui espichado na testa. E eu lembro que eu curtia bastante esse álbum na época que ele foi lançado, ó. Lembro bastante. Logo depois, eles lançaram esse, né, no ano de 1991, e no ano seguinte, eles resolveram mudar um pouco o estilo, que aqui, esse aqui foi o sertanejo, então eles resolveram passar agora, ó, para o Caltrin, nesse álbum daqui, ó, que é o álbum Sábado à Noite, segundo álbum da dupla, que foi lançado no ano de 1992. Esse ensaio fotográfico aqui, eles fizeram no Texas. Então, eles fizeram no Texas. Então, quando você vê ali o berço do Caltrin mesmo, a dupla foi para o Texas para fazer esse ensaio fotográfico. E aqui no verso também, ó, eles nas ruas do Texas, ali passeando. E estão muito lindos aqui. Você vê a diferença, né, da evolução, como os dois cresceram desse álbum de 91 em um ano, para o outro ano já tem uma mudança. E aqui, nesse álbum aqui, já tem no estilo mesmo do Caltrin. Já começa com a música Caltrin, no estilo mesmo ali do Texas mesmo. Quer ver só um exemplo, Alexa? Toca a música Sábado à Noite, de Sandy e Júnior. Então, vocês... Sábado à Noite, de Sandy e Júnior, do Spotify. Vocês vão ver que já é no estilo Caltrin mesmo, viu? É bem legal esse álbum, porque o ritmo mudou. Do primeiro, que foi totalmente sertanejo, a gente já tem a música Caltrin aqui, cantada por crianças. O mesmo símbolo, vocês podem ver, ó, da época que eles usavam, esse símbolo aqui. E o nome do álbum, bem singelo, que se chama Sábado à Noite. Uma curiosidade interessante é que esse... O clipe dessa música, né, que ela ganhou o clipe, está disponível no canal da Dupla Sandino, só que ele tem um áudio atrasado. A música canta primeiro e as imagens aí depois. Mas, lembro quando... Essa música fez sucesso, foi uma das que eu cantei. Mas é uma das que eu mais gostei desse álbum. E o maior sucesso desse álbum aqui foi a música Resposta da Mariquinha. Quem já não cantou essa Resposta da Mariquinha, hein? Alexa, toca a música Resposta da Mariquinha, de Sandy e Júnior. Abra a porta, Mariquinha. Abra a porta, Mariquinha. Resposta da Mariquinha de Sandy e Júnior no Spotify. Que era quase uma continuação da Maria Chiquinha do primeiro álbum. Quem não lembra dessa? E nesse álbum também, igual no primeiro, tem a participação do pai e do tio da dupla. Abra a porta, Mariquinha. Eu não abro, não. Quem já não cantou essa música na infância? Eu não abro, não. Eu não abro, não. Eu não abro, não. Abra a porta, Mariquinha. Então, como vocês podem ver, sucesso. Fez sucesso bastante essa música. Essa música tocava incansavelmente na Globo, na Rede Manchete, quando foi lançada no ano de 1992. E como eu falei, o primeiro álbum vendeu 300 mil cópias. Esse aqui já melhorou. A dupla começou a fazer sucesso e esse vendeu 400 mil cópias. Então, a dupla estava caindo no gosto da criançada. E, novamente, eles se reinventaram. Já tinha lançado esse daqui, que era sertanejo. O próximo aqui, que era estilo Caltrin. Deixa eu ver se esse meu já não tem o encarço pra mostrar pra vocês. Esse aqui já foi Caltrin. E agora eles iam mudar totalmente no ano seguinte. Vou mostrar aqui pra vocês. No ano de 1993, foi lançado o álbum Tô Ligado em Você. Quer ver? Alexa, toca o álbum Tô Ligado em Você de Sandy Júnior. Se o primeiro foi sertanejo e o segundo foi Caltrin, o terceiro é rock'n'roll. Aqui eles quiseram se inspirar na era da jovem rock'n'roll. A dupla estava tentando pra ver qual era o ritmo que ia se encaixar ali. Você pode ver essa foto bem bonita. O Júnior no Alambretta. A Sandy aqui no estilo dos anos 60 também da Jovem Guarda. Já aqui no verso, os dois, um olhando pro outro. Acho bem bonita essa capa. Esse meu não tem um encarte. Mas esse disco, ele tinha um encarte bem bonito. De uma foto dos dois ali sentados no Alambretta. É uma pena que esse aqui não tenha esse encarte. E fora que nesse disco daqui veio regravações, versões da música do filme Greasy nos Tempos da Brilhantina. Que foi a música que o pai tirou o nome da Sandy, né? Quer ver? Vamos escutar um pouquinho dela. Alexa, toca o álbum Tô Ligado em Você de Sandy Júnior. Alexa, toca a música Tô Ligado em Você de Sandy Júnior. Vamos ver. Aqui já é Oliver Newton-John e John Travolta no filme Greasy nos Tempos da Brilhantina. Então eles fizeram essa versão bem rock mesmo, ó. Essa foi uma das que eu cantei muito na minha infância, viu? Uau! É bom pensar. Quem não cantou essa música na infância? E esse álbum aqui fez bastante sucesso também. Esse álbum aqui, ele vendeu 500 mil cópias e foi o primeiro álbum certificado como disco de ouro da dupla. Porque no começo não teve certificação nos primeiros álbuns, mesmo vendendo assim o suficiente para ser disco de ouro. Mas esse aqui, ó, vendeu meio milhão de cópias. Então você vê que a dupla tá só melhorando. Agora, e depois, eles iam se reinventar de novo. Pensa numa dupla que passou por reinvenção, viu? Começou aqui, ó. Como eu já mostrei, começou com o sertanejo. Depois, foi pro country e logo em seguida apostaram no rock'n'roll no estilo do rock dos anos 50 e 60. Que é bem legal esse álbum, viu? Tem músicas infantis que eu acho bem legal. Ele é um álbum que vale a pena você escutar. Agora, nesse daqui, que foi lançado no ano de 1994, que é o álbum Pra Dançar Com Você. Esse aqui é bem legal. Quem não lembra desse álbum? Alexa, toca o álbum Pra Dançar Com Você de Sandy e Junior. O Junior ainda com o cabelo mullet aqui, mas veja que ele já desmanchou esse bolinho que ele tinha aqui na frente, ó. Já tava começando a mudar o estilo. Nesse álbum aqui, ele é voltado um pouco para o soul e para o pop. Na verdade, esse álbum aqui é o mais misturado do ritmo. Tem soul, tem pop, tem regravações da Jovem Guarda, tem discoteca. Então, esse aqui é o mais misturado de todos os álbuns da dupla. Aqui eles resolveram apostar em todo tipo de ritmo para ver que ia dar certo. E essa capa é muito linda aqui dos dois, com essa roupa branca. E aqui, ó, no verso, como se eles estivessem numa discoteca. Quem não lembra dessa música? Essa fez sucesso, viu? Acho que todo mundo conhece essa música. Até quem não é fã da dupla Sandy e Junior conhece essa música. Essa música fez bastante sucesso ali no ano de 1994. E foi a partir daí que eles começaram a se consagrar como cantores pop. A carreira deles estava começando a mudar. O sertanejo já estava também ali, não estava fazendo tanto sucesso como estava ali no começo dos anos 90. Então, por isso que eles já estavam arriscando outros ritmos diferentes. E logo depois desse daqui, ó, no ano seguinte, no ano de 1996, veio esse daqui, ó. Sandy e Junior, você é demais. E uma coisa que é legal de observar é que Sandy e Junior foi lançando um álbum a cada ano. Então, isso significa que estava fazendo sucesso, né? Porque um cantor lançava um álbum a cada ano para você ser um cantor de sucesso. Então, aqui, ó, vocês podem ver que o próximo foi esse álbum aqui. Esse aqui está bem surradinho, esse meu. E uma curiosidade é que esse foi o último álbum de Sandy e Junior que foi lançado na sua versão LP. Alexa, toca a música O Universo Precisa de Você, de Sandy e Junior. Quando eles lançaram esse álbum, os Power Rangers estavam no auge ali na Rede Globo, hein? Quem não lembra de cantar a música dos Power Rangers, que era interpretada por Sandy e Junior? Muito bom! Esse daqui é legal demais. Esse álbum aqui também já é outro salto para o pop. Nesse álbum aqui, no terceiro álbum da dupla, nesse aqui, Estou Ligado em Você, eles trouxeram regravações, né, de versões do filme Greasy, nos tempos da brilhantina. E nesse daqui, novamente, só que nesse daqui foi a música Estou Ligado em Você, e nesse daqui foi a música... Deixa eu só lembrar aqui. É Cedo Pra Amar, que era uma versão da música Hopeless and Devoted to You, que era sucesso na voz da Olivia Newton-John, na personagem Sandy ali do filme Greasy. Alexa, toca a música É Cedo Pra Amar Assim. Nem eu lembro mais da música direito. Quem não lembra dessa, hein? Essa daqui... Algo bem interessante é que na minha escola, quando eu estudava, teve um concurso de talentos, cada um tinha que apresentar um talento, e eu lembro que aí, meu colega minha, a gente fez um cover de Sandy e Junior, e era bem essa música que a gente dublou ali, e eu lembro que a gente ficou em segundo lugar. A gente ficou em segundo lugar na época, só que não existe nenhum registro fotográfico, nem vídeo dessa época. Hoje não é igual hoje, né, que toda a gente registra no celular, a gente não tinha nada. Mas eu acho muito legal esse álbum aqui. E como foi o último álbum da dupla e não teve capricho nenhum, eles nem teve encarte, só colocaram a letra das músicas aqui atrás, e uma foto da dupla aqui, quase que transparente, pra colocar a letra das músicas. Teve capricho nenhum, não teve encarte, e teve a participação da Xuxa nesse álbum, né, na música Rap do Aniversário. Só que essa música é praticamente esquecida, ninguém nem lembra dela direito. Pronto, a partir de agora, a dupla vai entrar em outra fase, que é a fase do CD. Vocês podem ver, ó, lançou esse LP, né, que foi o aniversário do Tatu, de 1991. Em 92, lançou o Sábado à Noite. Em 93, lançou o Tô Ligado em Você, que é já no estilo do rock. Em 94, Pra Dançar Com Você, que já entra mais um pouco no estilo da discoteca e pop também, mas acho que mais voltado pra discoteca, né, porque a versão de Albedeir aqui do Michael Jackson é na época disco, porque essa música foi lançada. Então acho que esse álbum entra mais na disco. E em... em 95, lançou o álbum Você É Demais, que vendeu mais do que esse daqui, ó. Esse vendeu meio milhão de cópias, igual Tô Ligado em Você, e esse aqui vendeu 550 mil cópias. Lembrando que isso são cópias que foram auditadas pela gravadora, né, não se sabe realmente se foi isso que vendeu. Pode ter vendido mais do que isso. Agora, nós vamos entrar na fase do CD da dupla Sandy e Junior. A partir de agora, eles não lançavam mais LP. Afinal, o LP já tinha caído de desuso. Então, no ano de 2004, vem o álbum... Ou melhor, é, no ano de 1996, né, que em 95 foi o álbum Pra Dançar Com Você. Em 96, vem o álbum Dig Dig Joy. Quem lembra desse daqui? Alexa, toca o álbum Dig Dig Joy de Sandy e Junior. Esse aqui, esse CDzinho aqui, ó. Quem lembra? Essa música aqui, Dig Dig Joy, ela fez até um certo sucesso na época. Mas eu lembro que a música que fez mais sucesso desse álbum foi a música Etc e Tal, a música Como Flash, e a música... A música Não Ter. Lembra? A música Não Ter fez bastante sucesso desse álbum e é relembrado até hoje. Hoje dizem que... Que... Que essa música, ela tem um... Uma letra tóxica. Que a Sandy ensinou as meninas a serem tóxicas através da... A Sandy ensinou as meninas a serem tóxicas a partir da... A partir da música Etc e Tal. Então, aqui, ó. Eles dois num jardim super florido aqui, ó. Cheio de margaridas. Tá vendo? Bem legal essa capa, ó. Acho bem bonita essa capa. Você pode ver que a dupla tava crescendo já, já entrando ali, começando a se aproximar até a adolescência e agora eles começam a cantar música romântica. Olha só. Linda essa foto aqui deles dois sentados no piquenique. Alexa, toca a música Não Ter, da dupla Sandy e Júnior. E como o CD tinha a possibilidade de... E como o CD tinha a possibilidade de colocar mais fotos do que no disco, né? Olha que foto legal. Eles dois ligando o fundo de uma caminhonete, de uma pampa, no jardim aqui, colocando a bicicleta em cima. Acho bem legal essa foto aqui. O CD também. Olha como o CD é bonito. Tá vendo? Parece um globo, assim, saindo os discos. Acho bem legal. Nossa, essa a gente sofria quando escutava essa música. É a sofrência dos anos 90. Quem nunca cantou essa música e sofreu na adolescência sem nem ter um amor? Ai, ai. E aqui, o encarte vem com um mini pôster dos dois aqui, sentado em um lago, fazendo um piquenique. E as letras das músicas aqui no meio. E o legal é que em cima, ó, vem o desenho, ou melhor, é uma fotografia deles fazendo a dança do Dig Dig Joy. Quem já assistiu o clipe Dig Dig Joy, já viu, né, eles fazendo essa coreografia. Então aqui vem toda a coreografia, meio que uma explicação da coreografia aqui em cima, ó. Veja se vocês conseguem ver aí, ó. Olha que legal. Achei bem criativa essa questão de botar a dupla fazendo aqui a coreografia do Dig Dig Joy. E esse pôsterzinho que vem aqui, ó, gostei bastante também. Alexa, toca a música Dig Dig Joy de Sandy e Junior. E esse álbum, ele vendeu 700 mil cópias. Como vocês podem ver, Alexa? Isso, muito bem. Então esse álbum vendeu 700 mil cópias no total auditadas, viu? Então foi boa a vendagem desse álbum. Então, outro CD cheio de sucessos, como você pode ver, ó. Etc e tal, Como Flash, é... Dig Dig Joy. E o maior sucesso, na minha opinião, dessa música, ou desse álbum, que foi a música Não Ter. Então, sucesso esse daqui também. E você pode ver, né, a evolução da dupla. E só ia melhorando, né? Porque no ano seguinte, chegamos agora no ano de 1997, é... Onde eles lançariam o álbum Sonho Azul. Esse álbum foi o álbum que eu achei de nome mais estranho da dupla Sandy e Junior. Esse nome Sonho Azul, eu achei meio estranho no começo. Na época, eu achava estranho, parece que não combinava com eles. Mas aqui, ó, vocês podem ver, também tenho ele aqui, ó. O álbum Sonho Azul. Outro álbum também que já era bem estilo pop. Só que era um pop pré-adolescente, né? Um pop ali pra criança e pra adolescente. Alexa, toca o álbum Sonho Azul, de Sandy e Junior. Pra gente relembrar aqui um pouquinho. Esse álbum, ele é bem legal. Eu gosto das músicas dele. Começa com um dos grandes sucessos da música, que é a música Beijo É Bom, né? Eu quero mais que eu, mas que me ame, um beijo é muito bom, mas que me ame, um beijo é muito bom, um beijo com negado, tem que ser apaixonado, na época que a gente cantava essa música, pelo menos eu, na época que eu cantava essa música, a gente nem sabia o que era beijo. Todo mundo criança cantando essas músicas, era bom demais. Agora, teve, ó, bem legal aqui, ó. Você pode ver que a dupla já tava entrando na pré-adolescência, ó. Essa, essa foto aqui que veio no CD, ó, eles já tão bem pré-adolescente, tá vendo? A duplinha aqui já tá bem com a cara de pré-adolescente mesmo. O Junior mudou o cabelo desde o anterior, que eu esqueci até de comentar isso, ó. Desmochou o mullet, cortou o mullet lá, que era ainda a tendência, que veio lá dos anos 80 ainda, cortou o cabelo e já tava, deixou crescer e ficou desse modo. Acho muito bonita essa foto aqui que foi impressa no CD e essa daqui também, ó. Fazendo referência, acho que é o título, né? Sonho Azul. Eles dois vestidos de azul aqui, plantando uma plantinha. Algo bem ecológico mesmo, mas que eu achei bem legal nesse álbum da dupla. E essa foto aqui do verso também, bem assim, infanto-juvenil mesmo. Achei muito bonita essa foto, assim. Gostei bastante. E aqui, ó, o encarte. Eita, o meu tá saltando aqui um pouco, mas era no estilo do Dig Dig Joy, ó. Essa parte aqui soltou. Vem um mini pôster dos dois deitados aqui num... num jardim de outono, parece, cheio de folhas secas. Nessa foto aqui os dois tá parecido. Você fez dizer quem é Sandy e quem é Junior aqui. Os dois estão quase iguais nessa foto aqui, parecem até irmãos gêmeos, Sandy e Junior, os dois praticamente idênticos aqui nessa foto. E olha que tem muita gente que diz que nessa época não sabia diferenciar quem era Sandy e quem era Junior aqui. Depois, vem aqui, ó, essas fotos aqui, ó, bem legal, dentro do... cada um com a cor diferente. Você pode ver que já estavam os dois entrando na pré-adolescência e as músicas deles já eram pra pré-adolescentes nessa época. foi por isso que Sandy e Junior foi uma dupla que fez sucesso. Porque o erro do Balão Mágico, do Trem da Alegria, do... de outras duplas, Jairzinho e Simoni, o erro desses grupos é que eles eram grupos infantis e cantavam pro público infantil. Só que as crianças cresciam, eles queriam que continuasse cantando pro público infantil. Esse foi o maior erro, não dava certo. Então Sandy e Junior já começou certo. Eles iam crescendo e eles iam cantando para o público que tinha a idade deles. Quando eles eram criancinhas, cantavam músicas no estilo pra criancinhas. Foram crescendo, entraram na pré-adolescência e começaram a cantar pra pré-adolescentes. Por isso, quando ficaram jovens, as músicas se tornaram ali para o público jovem. Aqui dentro do CD, ó, tem outras fotinhas deles dois aqui, aprontando. Creio que seja numa fazenda. e nessa época também lançou aquela novela Era Uma Vez e a música desse álbum, a música Era Uma Vez, entrou na trilha sonora do... É nesse mesmo. É, exatamente. É nesse álbum aqui que foi lançado uma segunda edição com a música Era Uma Vez. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no meu CD. Não é a dúvida? É esse aqui mesmo. Nesse álbum aqui foi lançado a outra edição com a música Era Uma Vez que era tema de abertura da novela Era Uma Vez que passava na Globo. Só que essa versão aqui que eu tenho não tem, não veio com essa música Era Uma Vez porque primeiro foi lançado o álbum, depois a novela estreou e eles fizeram a gravação com o Toquinho e lançaram a segunda edição com a música Era Uma Vez. Alexa, toca a música Era Uma Vez da dupla Sandy e Júnior. Era Uma Vez de Sandy e Júnior no Spotify. Então, quem assistiu a novela Era Uma Vez que se eu não me engano é do ano de 1997 também lembra dessa música tocando na abertura da novela e era desse álbum daqui. Quem lembra dessa novela? Quem lembra dessa época Era Uma Vez era uma novela das seis se eu não me engano. Inclusive eu estou assistindo ela no Globoplay e estou relembrando dela. Então tinha uma abertura bem bonita bem positivista ali passando aquelas imagens bonitas da cidade que eles moravam. Então, essa versão minha não tem essa música Era Uma Vez não veio. A versão que tinha Era Uma Vez tinha um selo escrito incluindo o sucesso da novela Era Uma Vez junto com o Toquinho. E esse álbum vendeu 750 mil cópias certificadas ali pela gravadora. Imagina, olha só, quem começou vendendo 300 mil cópias já estava em 750 mil e olha que nessa época as gravadoras ganhavam muito dinheiro. Afinal, nessa época a pirataria ainda não tinha atacado não. Isso foi lá no início dos anos 2000 que a pirataria começou a tomar conta e as gravadoras começou a vender pouco. Então, muito legal esse álbum. Teve bastante sucesso da dupla que foi a música Beijo é Bom. A música Inesquecível. Quem não lembra dessa música que eu cantava Se Existe Cego Você Sempre Será? Que depois de adulto eu fui entender que era Se Existe Céu. Não Se Existe Cego. Alexa, toca a música Inesquecível de Sandy Junior e como o nome diz, a música Inesquecível. Porque fez muito sucesso. era outra sofrência. No estilo da música não ter desse álbum aqui parece que eles acertaram porque ficou bem parecido o estilo das duas músicas. Colocaram a versão mais atual aqui. A Alexa tá tocando a versão mais atual. Alexa, toca a música Eu Acho Que Pirei de Sandy Junior. A música de abertura da série Sandy Junior foi tirada também desse álbum aqui pra você ver. emplacou vários álbuns ou melhor, emplacou várias músicas, né? Beijo É Bom Como Eu Te Amo Uma coisa interessante, pessoal que poucos sabem Sandy Junior gravou uma versão brasileira da música de maior sucesso da cantora Whitney Houston que é a música é... fugiu o nome da música agora que é tema lá do filme O Guarda Costa O Guarda Costas Eles fizeram uma versão em brasileiro eu creio que poucos sabem mas nesse álbum tem o nome da música é Como Eu Te Amo Alexa, toca a música Como Eu Te Amo da dupla Sandy Junior que é uma versão que é uma versão da música da Whitney Houston então poucos sabem que essa música é uma versão brasileira vamos ver não, Alexa toca a música Como Eu Te Amo da dupla Sandy Junior vamos ver achou achou vamos ver aqui relembrar olha só para você ver se é realmente uma versão da Whitney Houston como vocês podem ver até a Whitney Houston foi representada por Sandy Junior no Brasil e agora vamos seguir para o ano seguinte ou melhor não antes de chegar no ano seguinte poucos sabem Sandy Junior teve outro uma participação em um CD nesse mesmo ano de nome 1997 que foi no álbum de Natal no final do ano de 1997 nesse álbum aqui Chitãozinho e Chororó em Família deixa eu ver como é o nome da música eles cantam duas músicas aqui que é a Sandy faz um solo na música Se Uma Estrela Aparecer e os dois cantam a música Um Sino Feliz e para vocês verem esse álbum é um álbum natalino no estilo do álbum da Simone e aqui a foto da dupla eles bem aqui fizeram a participação no disco do pai e do tio que ficou bem legal lembrar relembrar que se no encarte veio alguma foto da dupla não no encarte só tem a foto do pai e do tio mesmo inclusive alguns desses álbuns eu já falei no canal que eu tenho na rede vizinha já esse álbum mesmo eu já falei ele com detalhes que se você quiser ver o conteúdo da minha rede vizinha é só ir no meu perfil do TikTok que tem os links então os dois fizeram um dueto aqui com o pai e com o tio seria um quarteto Sandy e Junior Chitãozinho e Chororó cantando a música O Sino Feliz já estamos quase chegando no Natal em breve vamos começar a ouvir mais essas músicas depois no ano de 1998 eles lançaram a sua coletânea que foi trouxe regravações que foi o álbum Era Uma Vez Ao Vivo esse álbum daqui vocês lembram esse álbum aqui foi um dos que a Globo fez mais mexando na época eles estavam em todo canto cantando as músicas desse álbum Alexa toca o álbum Era Uma Vez Ao Vivo de Sandy e Junior vamos ver se a Alexa consegue encontrar Era Uma Vez Ao Vivo de Sandy e Junior só está achando a música não Alexa toca a música No Fundo do Coração de Sandy e Junior esse álbum aqui ele é um considerado um álbum de regravações No Fundo do Coração Ao Vivo isso não não é só ao vivo não a Alexa está conseguindo encontrar mais as músicas não Alexa toca a música Em Cada Sonho de Sandy e Junior nesse ano aqui de 98 foi quando foi lançado o filme Titanic então a música My Heart You Go On está fazendo bastante sucesso na época então não Alexa toca a música My Heart You Go On de Sandy e Junior vamos ver se ele acha essa versão é essa mesmo isso agora ela conseguiu encontrar então como vocês podem ver quem lembra dessa daqui no Brasil também tivemos nosso Titanic cantado por Sandy Junior vamos ver Pena que a Alexa não achou a versão em português aqui então Titanic fez bastante sucesso e eles pegaram uma onda aqui no sucesso Titanic e lançaram esse álbum esse álbum traz bastante regravação principalmente desse álbum aqui Dig Dig Joy e também desse daqui de Sonho Azul vem várias músicas dele cantada e tem músicas inéditas que é a música My Heart You Go On que é gravada por eles que é a música tema do Titanic veio a versão em português em cada sonho a música Cadê Você Que Não Está e a música No Fundo Do Coração e a música que fez mais sucesso aqui foi a música em cada sonho que era a versão em português do Titanic e veio um ensaio fotográfico aqui do show eu tenho até o DVD desse show esse poster central aqui ó com o nome Sandy Junior e foi a partir desse álbum não eles começaram nesse daqui a usar esse logo aqui ó Sandy Junior eles abandonaram aquele logo aqui ó que tinha os passarinhos começaram com esse logo aqui a partir do do Dig Dig Joy e aqui ó foi onde ele mais se popularizou e aqui veio no estilo poster também ó foto da dupla e do outro lado letras das músicas e o CD é bem legal vem com espiral azul eu sempre achei bonito esse CD vem com espiral azul que era as cores temas do show deles do show deles ali na época a música é um pouco deprê a música do do Titanic né afinal fala de um amor que vai nunca mais volta e foi sucesso na voz da dupla viu olha aí ó o Junior com colete cheio de de brochas de botas igual o meu aqui ó cheio de botas e esse álbum fez sucesso mesmo sendo uma coletânea fez sucesso mesmo com regravações agora agora nós vamos entrar em outro patamar véspera dos anos 2000 Alexa toca o álbum as quatro estações de Sandy Junior agora pessoal eles começam a entrar em outro patamar a dupla agora vai se consagrar como como cantores pop porque no ano de a partir de aqui a partir desse álbum as músicas infantis desaparecem mesmo no repertório infantil e infanto juvenil agora eles começam a cantar para adolescentes porque eles já estavam adolescentes é como eu disse a dupla era inteligente eles cantavam para o público que eles que curtia eles quando eles eram crianças cantavam para crianças pré-adolescentes para pré-adolescentes e agora adolescentes cantar para adolescentes nesse ano aqui de 99 foi quando eles também tiveram o piloto da série Sandy Junior então eles começaram a ter o seu primeiro começaram a ter a sua série de TV na Globo que isso só ia fortalecer o sucesso da dupla então foi lançado esse álbum as quatro estações que o álbum explodiu em vendas eles nunca tinham vendido tanto que eles conseguiram vender com esse álbum afinal o álbum era uma vez ao vivo hoje ele é computado com 2 milhões de cópias vendidas mas no ano de lançamento dele não chegou a vender isso tudo não mas quando eles lançaram as quatro estações somente no ano de 1999 eles venderam 200 mil ou melhor 2 milhões de cópias totalizando hoje 2 milhões e 800 mil cópias desse álbum daqui na época eu não tive o CD eu tive a fita cassete lembro que eu escutei muito muito mesmo essa fita cassete só que a fita cassete me era pirata quando chegava no final das músicas do lado A e do lado B a fita acabava e emplacaram vários sucessos desse álbum esse álbum tem um ensaio fotográfico bem moderno como vocês podem ver a dupla se desprendeu totalmente mesmo do infantil e do infanto-juvenil nesse álbum aqui eles deram um passo mesmo na carreira para o pop adolescente mesmo essa foto deles aqui nessa estação de trem também ficou bem legal e aqui aqui eles já aproveitaram separaram o Júnior e a Sandy com fotos preto e branco mostrando que os dois estavam adolescentes mesmo e nessa época como eles também estrelavam ali como como atores também ali na Rede Globo esse post aí do centro acho bem legal aqui a dos dois no estilo bem social bem internacional mesmo e esse álbum emplacou bastante sucessos na época as músicas caíram no gosto popular mesmo das crianças mesmo o álbum não sendo para crianças as crianças curtiam os adolescentes curtiam eu acompanhei toda a carreira de Sandy e Júnior porque eu tenho praticamente a mesma idade da Sandy então assim quando ela tinha seis anos eu tinha seis quando ela tinha sete eu tinha sete então eu ia acompanhando a fase de crescimento junto com eles então por isso que eu fui acompanhando cada uma das fases deles quando eles cantavam nesse daqui olha só o tanto de sucesso é poucas músicas aqui não fez sucesso desse álbum a música imortal arte do coração aprender a amar olha o que amor me faz foi acho que a primeira música o primeiro álbum que teve músicas que entrou para a trilha sonora de novela a música olha o que amor me faz entrou para a trilha sonora da novela o cravo e a rosa que era tema da Bianca que era irmã da Catarina da personagem principal e a música Malia que é a última música do álbum que é italiana entrou para a trilha sonora da novela terra nostra que tinha lá Mateu e Juliana Ana Paula Arósio e Thiago Lacerda então foi o primeiro álbum da dupla que teve músicas sérias que conseguiu entrar para a trilha sonora de novela Alexa toca a música Vamos Pular de Sandy Júnior essa foi um dos maiores sucessos que tocava mais no programa Sandy Júnior e algo bem interessante é que o episódio piloto da série Sandy Júnior que estreou eles fazem uma paródia do filme Carrie A Estranha e a Carrie A Estranha era interpretada pela Mariana Ximenez é bem legal hoje acho que está disponível na rede social de vídeos aí vermelhinha começa com Y que o episódio completo se eu não me engano você consegue encontrar lá quem não cantou essa música de Sandy Júnior Vamos Pular essa música foi sucesso ali no ano de 1999 início dos anos 2000 essa música fazia todo mundo fazer exercício é por isso que hoje as pessoas têm dificuldade de emagrecer quem tenta emagrecer hoje não tem mais música assim para pular a gente pulava muito na época da adolescência era bom demais então o álbum de maior sucesso da dupla foi esse daqui mesmo superou a vendagem de todos os outros álbuns anteriores e nesse mesmo ano ou melhor no ano seguinte eles entraram bem no ano de 2000 como o álbum As Quatro Estações foi um sucesso estrondoso mesmo acho que nem a dupla esperava tanto sucesso assim no ano seguinte no ano 2000 logo no começo do ano eles lançaram um álbum com versões remix do álbum As Quatro Estações pegaram a maioria das músicas desse álbum aqui e fizeram versões remix e lançaram esse álbum aqui ó Sandy e Junior Sandy e Junior Remix e Videoclipes e foi o primeiro CD da dupla que veio com a faixa interativa se você colocar esse CD no computador tem os clipes das músicas de algumas músicas aqui o meu está com a capa quebrada está com a capa quebrada mas esse álbum aqui foi bem moderno eu achei muito moderna a capa desse álbum os dois aqui de vermelho meio que parece que remete ao Natal como vocês podem ver eles já estão bem jovens já aqui já estão nos anos 2000 eles já estavam bem jovens creio que estavam na época 14, 15 anos por aí os dois um ou outro quer dizer um 14, outro com 15 por aí e veio olha só remix de Mortal Em Cada Sonho Aprender a Amar e pegaram até uma música desse álbum aqui ó saiu uma música que foi o Poupo Ri das músicas do Budiz que saiu também o remix nesse álbum aqui mas todas as outras músicas foram tiradas do álbum as quatro estações eu lembro que esse CD quando lançou ele vendia junto com ah não, não estou confundindo é porque tinha um som que vendia um aparelho de som que vendia do Sandy Jr que vinha com essa mesma foto eu lembro que tinha uma loja aqui de CDs na minha cidade que vendia era acho que o sonho de muita gente comprar esse CD viu e olha que CD não era fácil antigamente não né não era à toa que por isso poucos tinhas no ano seguinte ou melhor continuando ainda no ano 2000 lançaram esse álbum remix e veio outra coletânea que foi o álbum Sandy Jr As Quatro Estações O Show esse aqui ó esse daqui foi um sucesso esse álbum exatamente por causa da capa dele na verdade ele traz regravações de alguns álbuns da dupla traz músicas do álbum As Quatro Estações traz músicas do álbum desse álbum Dig Dig Joy tem até algumas músicas do Dig Dig Joy aqui e tem até uma versão traz músicas até do LP também desse LP daqui ó fizeram realmente agora uma passagem pela carreira deles que foi a música Com Você pegaram várias músicas aqui e também trouxeram músicas inéditas como a música Fascinação o sucesso a música A Lenda fez bastante sucesso e Enrosca que foi uma regravação de Fábio Júnior então Na Boa Sem Chorar também que foi outra música inédita e esse álbum é bem relembrado porque teve um DVD lançado na época até tem esse DVD também da dupla Sandy Júnior e a capa dele que é legal quem não lembra que a capa era pra gente trocar vim aqui ó como eram as quatro estações o meu aqui até hoje ainda tá no inverno vinha essa capa do inverno vinha essa outra capa aqui que é a capa do outono tá vendo cada estação você tinha que ir lá e trocar a capa do seu CD a capa da primavera eu tinha uma fita cassete desse álbum na época e a minha fita cassete veio com essa daqui veio com a primavera e a capa do verão a capa do verão então eles colocaram quatro tipos de capa diferente pra a cada estação a gente trocar as capas do CD e a que eu mais gosto é a do inverno viu eu como disse eu tive a do verão ou eu tive a da primavera na fita cassete mas a capa que eu acho mais bonita é a do inverno mas é que agora eu vou colocar o verão afinal a gente tá perto do verão então já vou deixar o meu aqui preparado pro verão então e esse álbum fez muito sucesso principalmente a música a lenda alexa toca a música a lenda de sandjúnior então fez muito sucesso essa música principalmente porque eles tocavam muito na na série sandjúnior que passava na globo na época então assim fez bastante sucesso essa música olha só quem não lembra dessa e esse álbum foi lançado ali no no começo do ano 2000 e vendeu mais de um milhão de cópias na época bem lá no céu uma lua existe vivendo só no seu mundo triste o seu olhar depois outro salto pro pop e agora pronto eles se firmaram de vez na carreira pop que foi no ano de 2000 ou melhor no ano de 2001 que eles lançaram esse álbum aqui sandjúnior foi o primeiro álbum da dupla que não teve nome esse álbum aqui teve somente o nome da dupla esse álbum aqui teve muito sucesso alexa toca a música o amor faz de sandjúnior esse fez muito sucesso esse cd vendeu na época um milhão e meio de cópias pra você ver o sucesso que fez na época e o cd é bem pop mesmo você vê o estilo do cd é meio que inspirado ali em cantores que estavam fazendo sucesso na época como Britney Spears Backstreet Boys eu acho bastante semelhante o estilo desse álbum a esses cantores eles já no visual mesmo jovem você pode ver teve um ensaio fotográfico bem caprichado mesmo bem no estilo pop mesmo você pode ver que está bem no estilo pop adolescente jovem mesmo eles já não gravavam mais músicas infantis nesses outros álbuns aqui você pode ver um ensaio fotográfico bem moderno mesmo bem já jovem adulto olha só várias fotografias Sandy com a roupa furada toda rasgada como eu disse bem estilo Britney Spears mesmo e Backstreet Boys parece que a inspiração deles foi esses aqui que estavam fazendo sucesso ali no início dos anos 2000 a gravadora queria apostar nesse estilo afinal a dupla Sandy Júnior sempre sabia se reinventar né então como você pode ver aqui já foi uma reinvenção esse álbum e ele fez bastante sucesso é um álbum totalmente pop e traz até uma regravação do Lionel Rich da Diana Ross que é a música Enders Love então é um álbum muito legal esse daqui eu quero falar ele em breve no meu canal fazer uma análise dele completa com vários detalhes e também não satisfeita com todo o sucesso que a dupla estava fazendo no Brasil nessa época a dupla resolveu agora lançar uma carreira internacional eles queriam agora ir além e aí no ano de 2002 foi lançado o álbum Sandy Júnior Internacional mas esse aqui saiu meio que um tiro pela culatra viu porque esse álbum fez mais sucesso no Brasil do que nos outros países a carreira internacional deles não foi tão bem sucedida assim não viu o maior sucesso deles mesmo foi no Brasil esse álbum aqui trouxe sucessos que foi e tocou bastante na época Alexa toca a música Love Never Fails de Sandy Júnior vamos ver como que tá isso muito bem esse daqui ó eles inclusive essa música Love Never Fails é uma regravação de uma cantora dos Estados Unidos que eu não me recordo o nome agora e teve um ensaio fotográfico mesmo ó bem bonito também bem estilo internacional meio que baseado também ali ó no estilo das bandas que faziam sucesso ali na época afinal eles queriam conquistar o público internacional esse álbum fez sucesso no Brasil e em Portugal por incrível que pareça nos Estados Unidos acho que ele não fez tanto sucesso não viu não sei se Sandy Júnior é tão relembrado lá nos Estados Unidos como é aqui no Brasil então trouxe bastante regravação esse ensaio fotográfico assim bem moderno mesmo eu acho muito bonito o ensaio fotográfico de Sandy Júnior então ou melhor desse álbum aqui são fotografias muito bem feitas os clipes desse álbum mesmo era tudo no estilo do pop jovem mesmo inclusive o clipe da música Love Never Fails lembra um pouco os clipes da Britney Spears ali no início da carreira e também como eu falei Backstreet Boys a banda lá do Justin Timberlake que eu esqueci o nome agora me fugiu o nome os Hansons todos que faziam Avery Lavigne que fazia sucesso ali no início dos anos 2000 então esse álbum tem bastante o estilo dessa galera que estava fazendo sucesso ali no começo dos anos 2000 e esse álbum vendeu cerca de 700 mil cópias no Brasil como eu disse fez bastante sucesso sucesso no Brasil mais no Brasil do que nos outros países viu acho que no Portugal vendeu 100 mil cópias se eu não me engano já nos outros países nem foi divulgada a vendagem até hoje pela gravadora acho que não fez tanto sucesso não viu mas no Brasil mas no Brasil o sucesso foi estrondoso né Alexa toca a música O Amor nos Guiará de Sandy Júnior a gente até tentava cantar inglês nessa época tentando cantar junto e quando apareceu a versão em português a gente gostou porque podia cantar bastante a versão em português da música o interessante é que a música tem uma letra animada mas a música é meio depressiva a letra ou melhor a música tem um ritmo animado e uma letra depressiva haveram momentos para chorar mas era bem legal fazia bastante sucesso ali no ano de 2002 logo em seguida vamos agora para o ano de 2003 nesse ano Sandy Júnior vendia que nem água tudo que tinha o nome Sandy Júnior vendia se tinha uma revista Sandy Júnior ela vendia se tinha uma sandália com o nome Sandy Júnior vendia também tudo Sandy Júnior se tornou sinônimo de comércio então resolveram agora levar a dupla para o cinema o que não se Sandy Júnior vendia tanto vamos fazer um filme da dupla Sandy Júnior e nesse ano de 2003 foi lançado o filme Aquária que era uma versão brasileira do Mad Max quem já assistiu esse filme Aquária sabe que era uma versão de baixo orçamento do filme Mad Max que falava ali de um mundo pós-apocalíptico que a água tinha acabado e a Sandy encontrava o Júnior eles não eram parentes no filme e tinha toda uma história ali louca por trás e também nesse ano eles lançaram o álbum Identidade esse aqui foi o primeiro álbum da dupla que eles tiveram meio que sem total controle na produção já revelava um pouco do estilo de música que a Sandy canta hoje nesse álbum daqui ó esse álbum Identidade trouxe de um lado a foto da Sandy aqui ó e do outro lado uma foto do Júnior como se fosse Identidade o legal que se você virar assim tá de cabeça pra baixo tem que virar assim e trouxe bastante música que fez sucesso ali na época esse álbum eu acho que ele foi o que fez menos sucesso menos sucesso comparado aos anteriores teve aqui ó nesse estilo o encaixe dele é enorme olha que tamanho do encaixe desse álbum é o maior e várias fotografias aqui ó esse lado é focado na Sandy fotografias que remete a Sandy e o outro lado aqui é focado no Júnior peraí que tá de cabeça pra baixo esse lado aqui que é o lado do Júnior várias fotos aqui ó focados focados no Júnior então cada irmão aqui ficou com o lado de um álbum Alexa toca o álbum Identidade de Sandy Júnior e as músicas desse álbum aqui eram tocadas no filme Aquária quem já assistiu o filme Aquária sabe que essas músicas tocavam no filme e aqui ó pessoal no fundo tem essa foto do Júnior sorrindo e dentro uma foto parecida só que ele tá sério você pode ver aqui ó um tá sério e o outro tá sorrindo já da Sandy ficou essa aqui na capa séria e uma aqui no local que encaixa o CD dormindo colocaram essa foto dormindo então assim eles deram esse nome de identidade porque segundo eles já falaram na época no DVD que vinha numa versão especial que esse álbum tinha a cara mais deles a identidade deles já era mais um álbum assim que eles participaram da produção eles escolheram então por isso que esse álbum se chama identidade deixa eu ver aqui não tem tanto sucesso desse álbum como os anteriores deixa eu ver um sucesso dele aqui olha só a música que fez mais sucesso foi a música Desperdiçou né essa música fez bastante sucesso deixa eu ver eu teguei Nada Vai Me Sufocar também fez sucesso e o algo estranho desse álbum é que ele não tem os nomes das músicas atrás ó você pode ver não veio com os nomes das músicas diferente dos outros a música Você Pra Sempre fez também um certo sucesso ali na época deixa eu ver mais alguma aqui é foi essas que fizeram mais sucesso mesmo e teve a regravação da música Planeta Água de Guilherme Arantes Alexa toca a música Desperdiçou de Sandy e Júnior essa música tem um clipe bem legal onde mostra ali o Júnior sequestrando uma mulher no dia do casamento e a Sandy é uma repórter que faz a reportagem ali de todo o sequestro essa música é o maior sucesso desse álbum essa música Desperdiçou ela fez bastante sucesso a partir daí agora a carreira ia mudar um pouco porque agora pela primeira vez eles iam ficar três anos sem gravar um álbum isso mesmo uma dupla que gravava um álbum a cada ano porque desde o ano de 1991 desde lá do aniversário do Tatu eles gravavam um álbum todo ano e depois com a fama da dupla eles começaram a gravar mais de um álbum por ano que nem por exemplo as quatro estações que eles lançaram as quatro estações depois as quatro as quatro estações remix depois as quatro estações ao vivo como você pode ver as quatro estações rendeu bastante para eles levaram três álbuns e o novo álbum da dupla Sandy e Júnior só foi sair no ano de 2006 sendo que esse daqui foi em 2003 eles ficaram três anos sem gravar e aí chegou esse álbum aqui que é o pior da dupla esse álbum de 2006 esse álbum aqui é o pior álbum da dupla na minha opinião é o que eu menos gosto de todos não gosto desse álbum esse álbum aqui é o álbum acho que nem teve nome esse álbum não teve nem o nome da dupla nesse álbum aqui só colocaram essas fotinhas aqui parecendo aquelas de banheiro que foi lançado no ano de 2006 esse álbum quando esse álbum reflete que esse álbum não é bom esse álbum só vendeu 200 mil cópias 200 mil vendeu menos do que o aniversário do Tatu o aniversário do Tatu vendeu 300 mil cópias esse álbum que só vendeu 200 mil esse álbum que era meio que realmente ali a dupla mostrou que já não tinha mais nada de novo para oferecer chegou o momento que eles chegaram na fase adulta e eles já não sabiam mais o que cantar e mesmo assim ainda acabou fazendo um certo sucesso esse álbum teve uma leve repercussão na época que com a música Estranho Jeito de Amar Alexa toca a música Estranho Jeito de Amar de Sandy Júnior mas é basicamente essa Estranho Jeito de Amar deixa eu ver se teve outra aqui você basicamente essa essa e a música replay foi a única as únicas músicas mais tocadas da época é um CD que eu acho pouquíssimo capricho viu tem um assim a dupla parecia que estava desmotivada mesmo para continuar cantando três anos sem gravar e quando voltaram trouxeram algo que não é legal só um encaixe que trouxe um pôster da dupla você pode ver aqui um pôster deles aqui já no estilo meio jovens adultos adultos jovens como se estivesse aqui num aeroporto uma coisa meio já mais na vibe hip hop tá vendo seguindo meio também as tendências da época ali uma coisa meio retrô misturada com algo com algo mais moderno você pode ver que tem alguns joguinhos aqui ó algumas imagens de jogos tv um estilo meio retrô e as letras das músicas aqui de forma bem ruim de ler uma fonte péssima então na minha opinião esse é o pior álbum da dupla Sandy Junior viu apesar de que eu acho legal a música replay eu gosto da música replay Alexa toca a música replay de Sandy Junior essa música é legalzinha tem um ritmo legal só que até o clipe dessa música é feio lançaram um clipe na verdade eu acho que tem duas versões se eu não me engano porque a primeira versão tem esses bonequinhos aqui ó a dupla Sandy Junior só aparece no final parece que a dupla não queria aparecer nesse álbum como vocês não tem nenhuma foto da dupla Sandy Junior nesse álbum você vê que ali o pôster que tem no meio é um desenho não tem foto então não tem foto nenhuma não teve capricho nenhum nesse álbum tipo assim é fim de carreira mesmo parece que chega não tem mais o que fazer acabou nisso então é isso daqui ó e se você pode observar esse álbum meio que de protesto ali da dupla essa música replay mesmo fala ali como se ele estivesse repetido preso num num ciclo repetido ali não consegue mais inovar ó então como vocês podem ver aqui já era fim de carreira mesmo e também depois aí chegou o momento né como eu falei fim de carreira 2007 2007 a dupla anuncia o fim da dupla chegava o fim da dupla Sandy Junior já não tinha mais o que gravar o público já tava já tava escolhendo vários ritmos diferentes que eles já não se encaixavam mais nesse estilo de música então a dupla anunciou o seu fim e gravaram o álbum Acústico MTV desse daqui onde eles traziam regravações de sucessos deles já pra encerrar mesmo e eles falavam falaram né que quando terminasse a divulgação a turnê de um ano desse álbum a dupla chegaria no fim e o álbum fez sucesso tanto pelo anúncio do fim da dupla né como também por ter voltado ao estilo pop antigo que eles cantavam anterior o encarte ó veio com um pôster dessa vez veio fotos né que no antigo não veio nenhuma foto dos dois e várias fotografias do show que eles lançaram em DVD na época e essa época aqui a pirataria já reinava né então mesmo assim conseguiram ter uma vendagem de 250 mil cópias que foi mais do que esse daqui né que foi 200 vezes esse aqui é o álbum da dupla que menos vendeu como eu disse é o álbum mais fraco mesmo da dupla então fez bastante sucesso esse álbum na época eles divulgaram bastante passaram por várias redes de TV afinal o contrato deles com a Globo tinha acabado então eles podiam participar de outras de outras emissoras e assim chegava o final da dupla pop de maior sucesso dos Estados Unidos ou dos Estados Unidos não do Brasil e aí ficou só os fãs né curtindo o que eles já tinham produzido e no ano de 2020 ou melhor no ano de 2019 a dupla resolveu fazer um especial se reuniu novamente pra poder fazer uma série de shows um ano de shows relembrando seus sucessos e aí saiu no ano de 2020 o disco né da turnê a nossa história então saiu a coletânea nossa história que foi lançada pela Universal Music já que na verdade já era gravadora deles e veio nesse formato aqui ó a caixa essa caixa incrível fazendo com CD DVD essa caixa veio cheio de coisas fotografias super legais olha só esses cards que veio ó que mostra a história da dupla vários cardzinhos olha só que passa por várias fases da dupla sendo que foi lançado no no formato no formato físico exatamente no ano de 2021 foi lançado das plataformas digitais em 2020 e foi lançado em 2001 2021 Alexa toca o álbum Nossa História de Sandy Júnior então passou aqui por várias fases da dupla tá vendo do pra dançar com você então e esse daqui foi sucesso em vendas eu não fui divulgado a vendagem né foi sucesso em venda porque todos os fãs da dupla quiseram comprar esse álbum e esse foi o último álbum lançado da dupla físico porque a Sandy seguiu carreira solo dela mas não fez mais o mesmo sucesso que ela fazia na época olha que legal vou mostrar pra vocês aqui como vem o CD dessa dessa coletânea aqui Nossa História peraí que é meio difícil de saltar pronto aqui ó vem no triângulo bem legal um CD e um DVD e o encarte do álbum também ó são fotografias do show no formato de triângulo olha só que legal cada uma das fotos do show que eles gravaram o álbum olha só muito legal e foi só regravações viu não teve nenhuma música inédita só regravações do grupo e assim finalizava a discografia da dupla Sandy e Júnior e eles até conseguiram se inovar né cantar seus sucessos antigos de forma bem moderna que ficou bem legal mesmo viu então pessoal chegamos ao fim dessa live foi muito legal falar sobre a dupla Sandy e Júnior gostei bastante relembrar mostrar pra vocês aqui a discografia né que eu tenho na minha coleção foi bem legal gostei foi um prazer ter vocês aqui na minha live e eu vejo vocês na próxima live aqui do TV 80 tchau tchau pessoal e se você quiser curtir Sandy e Júnior todos esses álbuns estão disponíveis ali estão disponíveis nos serviços de stream que você pode relembrar dos álbuns dos clipes e na minha outra rede vizinha tem análise desses desses álbuns de alguns desses álbuns já tchau tchau pessoal